E aí pessoal, tudo de boa? Carganção aqui, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, mais do que eu te comentar no duelos o que ligou. Dessa vez eu vou comentar a final, novamente, do torneio de zona de duelos. Que eu não lembro qual o número, mas vai contra o Metal Full, Zoldiak, True Draco, você vê. Contra a Zoldiak Puro, Hunter novamente, né? Enquanto eu não vou no torneio, o Hunter ganha todos. Vamos ver. Bom, bora lá então. Lembrando que eu vou deixar o download da decklist do Hunter aqui na descrição. A decklist do Metal Full eu não consegui ela, mas eu vou mostrar ela pra vocês aqui no vídeo. Qualquer dúvida de alguma cara, que é só vocês perguntarem que eu respondo com o maior prazer, ok? E claro, nesse tipo de vídeo eu sempre comento um pouquinho de cada decklist. Então a do Hunter eu vou comentar e a do Metal Full também. Mas o do Metal Full eu não vou comentar muito, porque eu posso falar merda, já que eu não manjo muito do Metal Full, né? Você sabe. Então tá, então. Vamos lá. A mão do Hunter começou insana. Tipo, ele abriu com o Maxi, Ghost Ash, Torrent, e Momorati. Né? Então tipo, a mão dele tá muito insana. Bora lá então. Vou mostrar pra vocês aí o combo dele, e eu vou tentando me explicando. Tem aqui, Momorati, combo o Zodiac comum, joga o... Isso aqui, pessoal, é um combo. Que é bem interessante. Você dá a normal no Momorati e manda o Han. Porque pra quem não sabe, o Zodiac Han, quando ele é destruído por batalha ou por efeito de carta, você invoca o Zodiac do Brei. E isso comba perfeitamente com a Zodiac Lika, porque se você traz o Han com a Zodiac Lika, ele vem negado e ele não pode ser usado pra Exceed. Mas se você dá o Dracian destruindo o Han, você traz outro Zodiac e você pode fazer Exceed normal. Então, é bem interessante, vocês vão ver o Han tá fazendo o combo aí. E é um combo que você termina com dois Emerald no campo, mais o Drancia e mais a sua mão inteira, porque você não gasta sua mão pra fazer combo Zodiac, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí, é bem legal. Claro que você tem que buscar o Viper, né? Porque o seu Drancia tem material, então, buscar o Viper é obrigatório. Lika, aí ó, o Lika você invoca o Han, faz o Emerald, resolve o Emerald, voltando o Zodiac ali, né? Beleza. É importante deixar o Momorati no Grave pra você poder fazer isso aí, tá? Então, só que o Momorati que você vai deixar no Grave é o do Emerald. Então, não tem problema, tá? E aí, pronto. Bem simples, né? Qualquer dúvida no começo, é só deixar nos comentários, mas é bem tranquilo. E é isso que você faz. Você puxa duas cartas, você faz um plus, mais três, mais dois, mais três na sua mão. Mais três no campo, mais três na sua mão com uma carta, que é o Momorati. Essa carta é uma absurda. Começou a fazer os trecos de Metal Fuzz ali, e praticamente ele perdeu o jogo, porque ele tomou o Barrier ali em pêndulo, com a mão lotada de Metal Fuzz. Astro Gap, Deus da porra toda, mas mesmo assim não é o suficiente pra parar. O Hunter começou com um campo muito forte, e além dele começado com um campo muito forte, ele ainda abriu com Barrier. Então, e Torrente, o Torrente é a desgraça do Metal Fuzz. Então, né? É uma Trap bem desvalorizada, que o pessoal parou de usar, porque destruir não tava valendo muito a pena, mas agora com o Zodiac aqui em peso, a Torrente é uma carta muito boa, porque ela acaba com o campo do Zodiac. Então, ela é bem interessante. Aí ele tá fazendo um combo Zodiac comum aí, todo mundo conhece, né? Ele vai pro ATK. O Hunter usa o Gagato Samurai pra dar o ATK. Então, é porque ele pode batalhar duas vezes, pra quem não sabe, tá? Tomou o Metal Fuzz Fuzz, pra invocar o Aqua Hatch, tomou o Drancer no outro lugar, pra não ter material, acabou. Bom, vamos pro próximo jogo, então. Agora, o Metal Fuzz que começa, né? A mão do Hunter tá muito boa, muito boa, tipo, tá insana pra ser o primeiro, a mão dele. Então, o Master of Peace, né? É um combo bem interessante, que você tira as duas Trapas do Metal Fuzz e faz mais dois, e ele vai com o Master of Peace no jogo. É bem interessante isso. E o Master of Peace fica em 1 e a Trap, né? Então, é bem interessante, cara. Ok, fez um combo de metade dos lados aí. Um combo insanamente inserido o Zodiac, porque, pelo menos com a mão pro Hunter tá, que ele precisaria de um triângulo, né? Tomou com o Opsiclone numa... Nossa senhora, ainda vai tomar o Alka-Hatch, hein? Alka-Hatch é uma carta extremamente ridícula, eu acho. Triângulo, não teve sorte pra puxar o Triângulo, mas vai tomar o Alka-Hatch no King Blade também, como? Exertar, passou. Isso. Esse Metal Fuzz, ele volta, uma carta pra mão, né? Ele é bem legal, eu gosto dele. Campo, né? Pra você buscar o Master of Peace. Destrói uma carta e busca o Master of Peace, pra quem sabe. Comba perfeitamente com a Trap. Então, ok. O segundo game foi do Metal Fuzz, agora o game 3. O Zodiac começou. Então, novamente o Hunter vai fazer um combo absurdo. Ele ia, mas com a mão maxi. Nossa, ele também tinha o Warning Barrier. O Hunter nas treta tá lindo. Agora eu vou fazer as coisas de Metal. Nossa, a mão do player veio ruim, né? Então, ele não tirou o Memorati, ou seja, o Zodiac combo rola solto, nesse caso. Ok. Presta atenção, pessoal. Que é bem legal esse combo envolvendo o Han e o Drancer. Eu acho bacana. Essa carta que o Han Teta, esse Spell, eu vou explicar como chegar às vezes o Decklist, ok? O Samurai, antes sempre, usou essa carta no Exceed que ele usa, ainda no Zodiac, pra dar o TK. Eu acho bem interessante. Só não acho que você ache espaço pra ela no Magician, mas no Draco, Roddy, que tipo de coisa, com certeza tem. Bacana. Deu o ATK aí. Beleza? Bom, vamos então... Vou comentar primeiro a Decklist do Hunter, e aí eu comento a Decklist do Metal Fuzz, ok? Bora lá. Bom, aqui está a Decklist do Hunter, tá? Eu vou passar cartas pra vocês aqui, rapidinho, só pra vocês irem vendo, ó. Eu não vou falar o nome das cartas, eu vou passar por cima só pra vocês poderem ver, ok? Vou mostrar aqui rapidinho. A carta de diferente é essa daqui, ó. Pra quem não sabe o nome dela, é My Body in Zashid, meu corpo, é um escudo. Eu vou explicar, tá? Eu vou tentar explicar o motivo do Hunter escolher essa carta, colocar três dela. Então, eu vou explicar, calma aí. Mostrando aqui as cartas, pessoal. O side não é revelado, tá? Então, mas é um side provavelmente com Kaiju e Anti-Spell e nenhuma Hunt Trap, porque ele colocou todas as Hunt Trap no main deck. E o Zodiac é tão forte, cara, tão forte, que eu acho que ele é o primeiro deck do Yu-Gi-Oh! que consegue fazer isso aqui perfeitamente. Ou seja, vou dar três, rodar, são duas, cinco, sete, oito, oito Hunt Trap. Acho que o BA fazia isso, né? O BA dava três, Maxi, três Ogres. É, eu acho que o BA conseguia colocar bastante Hunt Trap, mas pela primeira vez eu tô vendo isso aqui. Claro que a Ash é uma carta nova. Então, enfim, né? Mas se não era Ash, era Velho. Então, é tipo, três Velho, três Ogres e três Maxi. Agora, Maxi tá ali sendo limitado, então é dois, né? Bom, então o side, eu imagino que seja Kaiju, pra quem não sabe o Kaiju. Eu tô vendo muito pessoal usando de side quatro Kaijus, que é ele. Eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui. Hunter, se não tiver no seu deck, comente aí, por favor, se você vê esse vídeo, seu side. Se quiser ajudar o pessoal, coloca seu side aí pra nós, beleza? Mas geralmente é assim, ó. Só um 5, falta um. Pode ser outro, pode ser esse, pode ser esse. Eu acho que geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Porque Kaiju é Kaiju, né? Bem forte. E a Kaiju Dream é uma Dark Oli que dá a busca em Kaiju quando você bane ela. Então ela é muito boa. E Dark Oli é sempre bom, né? Então o pessoal tá preferindo não usar Dark Oli e usar a Dream. Ai, Jack continua ou no main ou no side. Isso aí eu não vi ninguém mudar. Mas, enfim. Bom, vamos lá então. Eu achei bem interessante o deck do Hunter. Eu achei ele bem fechadinho. Eu, ele realmente decidiu optar por Cosmic Ciclone. E eu achei isso completamente foda. Porque a Twin Twister, muitas vezes você tá dando uma Twin Twister como Mystical. Eu vou explicar isso porque algumas pessoas têm dúvida. Vamos supor que o seu oponente tem duas cartas setadas. Barrier e Strike. Geralmente é Barrier e Strike, né? Barrier Strike ou Barrier Warning. Ai tu dá Twin Twister. Twin Twister. Descarta uma carta. Menos um na sua mão. Descartou. Beleza. E seleciona a Barrier e a Warning. Ele vai dar Chain na Barrier. A Barrier vai resolver normal. E você vai ter dado um Mystical mal feito. Ou seja, você vai ter destruído apenas a Warning. E nesse caso, você fez um menos um na sua mão. Porque você descartou. Os decks hoje em dia, descarte. Não faz mais um. Não é o BA. Então não sai ativando mil efeitos quando você descarta a carta. Hoje em dia não é assim. E por isso que o pessoal tá optando muito pela Cosmic Ciclone. Fora que Bani tá bem mais interessante. Bani você evita que o bicho vai pro extra deck de pêngulo. Bani você evita que tomar as atrocidades de traps de True Draco. A Twin Twister contra True Draco é simplesmente feia, ridícula. Eu odeio a Twin Twister contra True Draco. Porque as traps vão resolver normal. Então cuidado. Mas a Cosmic Ciclone não. Evita o bicho ir pro pêngulo. Evita tomar as atrocidades de True Draco, Treppe e Spell também. Então é bem interessante. E como eu falei. A Twin Twister não tá sendo a Twin Twister. Ela tá sendo um Mystical. Porque provavelmente quando o cara tem duas sets. Uma é Barrier e a outra é outra carta. O normal que acontece é isso. Então se você dá Twin Twister, se dá alvo em Barrier. O seu alvo é uma merda. Porque Barrier vai ativar e vai resolver normal. E esse é um dos problemas. Esse é um problema dessa carta. Eu acho que se essa carta fosse uma carta que se tomasse alguma coisa. E parasse o efeito dela. Aí tudo bem. Mas do jeito que ela é. Ela é extremamente inaceitável no game. Eu acho que essa carta precisa ir pra lista urgente. Mas por enquanto não. Então enfim. Vocês vão ver. Eu vou passar pra vocês sexta-feira ou no sábado. Mais um vídeo do The Journey. Com um deck que o pessoal tá me pedindo. Então aí vocês vão ver o que eu falo em relação a Barrier. É uma carta extremamente ridícula. E que eu aconselho você a colocar três dela em qualquer deck que você faça. No Magência. No Zodiac. Zodiac Tudo Braco. Truting. Tudo Akupuro. Kaiju Zodiac. Zodiac Infernoide. Zodiac não sei o que. Barrier. Ela é simplesmente insana. Fica a dica. Essa carta no Eidolon Wind Wind é um absurdo. Porque tu termina com o Cristal Imortal de Ajec. Imortal. E termina com o Merkaban. Ou o Eidolon de Vento. Geralmente o Eidolon de Vento que tu termina. Cara. Tu ganha o jogo se tiver uma Barrier. Contra o Zodiac que tu ganhou. Se dá Barrier. Exige. E o Zodiac que tipo 7 passa. Só que o Zodiac. Que pra lidar com o Cristal Imortal é um pouco complicado. Então. Enfim né. Bom. Ok. Tomando Barrier. Tomando consideração de você estar tomando Barrier. Pra poder lidar com o Cristal Imortal é um pouco complicado. Bom. Então tá. Vamos lá. Então. A única carta que eu vou explicar pra vocês no My Body is a Shield. É o seguinte. Pra quem não conhece essa carta. É uma carta bem antiga cara. Eu lembro que tinha ela no Yudotag Fosset Play 2. Acho que ele é um jogo de 2006, 2007. Se não me enganar. Bom. É o seguinte. Pra quem não sabe o efeito dela. Se o seu oponente ativa um Spell Trap. Um monstro efeito que vai destruir monstros no seu campo. Você vai pagar 1500 pontos de vida. Negativação e destrói. Essa carta é anti-Ghost Ogre. Que é uma carta que tá em Ascensão. Tá todo mundo rodando 3. Pra parar o Zodiac. Então. Protege de Ghost Ogre. Essa carta protege contra a Trap do Magícia. Inclusive protege e destrói a Trap. Por exemplo. O que acontece muito é o seu... Você dá... Momorate. Aí beleza. Momorate. Aí o cara tá lá com Trap. Trap Violet. Aí Momorate. Aí ele vai lá e... Aí ele vai dar... É... Zodiac por cima. Aí efeito Zodiac. Traz Momorate. Aí termina com o que? Um Momorate e um Zodiac. Aí você dá Trap. Você dá Trap. Dá alvo na Violet. Se tiver com o Start Time. Não dá. Ok? Mas. Você dá. Alvo na Violet. Dá alvo no... Na... No Zodiac lá. Aí. Em Chain. O cara dá Bowie Body. A Shield. A Trap não funciona. E além de tudo. A Trap é destruída. Então essa carta é muito boa. Contra o Magícia. Sendo o segundo. Essa carta é muito boa. Sendo o segundo. E sendo o primeiro. Se você não toma Ghost Ogre. Então essa carta é anti-Reject. Essa carta é anti-Hidrancia. Que é importante falar isso. Ela é anti-Master of Peace. Porque o Master of Peace. Geralmente quando ele é tributado. Ele... Vem pelo Monstro e uma Trap. Então ele morre para a carta mágica. Tranquilo. Eu nunca... É muito raro. Você vê o Master of Peace sendo tributado por uma Spell. Um Monstro. Um Spell e um Monstro. Eu raramente vejo isso acontecer. Então... My Body is a Shield. Protege contra o Master of Peace. Protege contra... Rejecta. Archeoli. Drância. E isso é muito importante. Então... É uma carta muito boa. No Zodiac. Contra o Zodiac também. E... Ela é bem legal, cara. Parabéns para o Hunter. E... O legal dela é que ela não é Spell Kickplay. Então... Se ativa da sua mão. É tipo... Muito boa. Eu... O custo dela é um pouquinho altinho. 1500 pontos de vida. Eu deixo o Facebook aberto. Eu deixo o Facebook aberto. Eu mando a mensagem. Por quê? Por quê? Porque... Dá esse barulho. Enfim. Continuando. É... O custo dela é um pouco alto. 1500 pontos de vida. Ativar 3 são... 4500 pontos de vida. Só que no Zodiac aqui. Isso tipo... Não tem problema. Porque tu não tem carta que gasta seus pontos de vida. Claro que... Cosmiciclone gasta mil. Então você gasta 3.000, 4.500 aqui. 7.500 pontos de vida. Vai embora. Só nessa brincadeira aqui. De usar 3 dela e 3 dela. Mas um duelo pra isso acontecer. Cara... É difícil, viu? Geralmente quando você resolve uma My Body, a Shield já é o suficiente pra você ganhar o jogo. Ou... Poder prosseguir com o game. Então é bem legal. Parabéns pro Hunter. Eu... Eu não sei se é dessa carta que ele tem comentado comigo. É porque eu tô um pouco desligado do jogo. Porque eu tô estudando. Então não tô podendo ficar muito. Eu tiro o tempinho só pra gravar mesmo. E... Ele tava comentando. Era isso? Eu não sei se era isso que ele tava comentando comigo. Que ele foi colocado numa carta que o pessoal tava começando a usar muito no CG. Que é essa, né? My Body, a Shield. Então... Pra quem quiser, fica a dica aí. Bom... Em relação ao extra dele, eu não tenho nem o que comentar. Isso aqui alegra o meu coração. 3 Drancer. Eu acho que... No Zodiac puro, o Drancer... É o Drancer, cara. E isso também entra em alguma coisa. Quando eu fazer o CGD pra vocês no Zodiac puro, eu vou explicar. Mas... É tipo assim. O Zodiac puro, todo mundo considera ele o melhor. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. O Hunter não usou a engine terrotope, invoke, takiborg. O que é que não precisa? Tem 3 triângulos, 3 tenki e 3 nomorati. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartas pra ele ter acesso a um nomorati. O terrotope, no caso, com a guia em terrotope, são 3, são 12 cartas. No caso, ele reduziu pra 9. Tudo bem. Eu acho que ele preferiu realmente, em vez de colocar terrotope, que é uma coisa que pode... Por exemplo, se o terrotope você só dá uma vez, ele pode ter colocado, sei lá, 3 ogres. E... Que é uma carta, assim, muito melhor que o terrotope, no caso de você ser o segundo. Claro que o terrotope tem suas vantagens. Eu não vou falar que a parte do terrotope é ruim. Mas ela tá ficando... Ela tá sendo deixado de lado cada vez mais. E eu acho que isso também se deve levar pra o pessoal que tá meio assim com o terrotope, porque a qualquer momento ele vai pra lista, né? Então... Tem que ficar esperto nisso aí. Bom, então eu acho bem legal essa parte da Drancer, porque vamos supor que você joga só o Zodiac puro. E isso é uma coisa que eu coloco na minha cabeça, que o True Draco, o Zodiac, é melhor que o Zodiac puro. Porque... Cara, se você toma alguma coisa no Memorati, sei lá, qualquer coisa no Memorati, e não consegue fazer o... não tem acesso no Memorati mais, acabou o seu turno, velho. Você não faz porra nenhuma. Então o máximo que você vai fazer é o Drancer. E o Drancer é uma carta boa, muito boa, porque... Será uma carta do oponente, mas ele precisa de alguma coisa por trás dele. O Drancer sozinho não é um Infinity. E isso que o pessoal tem que desligar um pouco. O Drancer sozinho, ele não é um Infinity. Então, ele precisa de alguma coisa por trás. Então, geralmente é o quê? Drancer Barrier, Drancer Warning, Drancer Strike, Drancer Maxime na mão. Então, aí sim, o Drancer é a Drancer, né? Mas, ainda no Zodiac puro, é... Eu não recomendo. Tipo assim, na minha opinião, ela não é a melhor. Eu acho que o Zodiac Kaiju é uma... É... Roda perfeitamente bem. E é mais forte. Pelo menos, que eu vejo, ganhando torneios, não é o Zodiac puro, né? Eu vejo o Zodiac Kaiju, ela não é o Zodiac Kaiju, Zodiac Trudaco. É... Então, assim, o melhor deck, na minha opinião, pro OCG, é o Zodiac Trudaco. Na minha opinião, não é o melhor. Por causa dos que eu já falei, né? Além de... Se você tem o Drancer, Mass of Peace, você tá, tipo, lindo. Porque o Mass of Peace é uma carta muito sólida, e ele também destrói carta. E assim como o Drancer. Então, é bem legal, né? E enfim... Ahn... Bom, vamos pra lista do Metal Fuso aí. Já dou 12 minutos, eu falando só da lista do Hunter. Foi quase um KGB de lista do Zodiac, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria falar. Vamos lá pra deck list do Metal Fuso, então... Bora lá. Beleza, pessoal. Aqui tá a deck list do Metal Fuso, né? Eu não vou... Ahn... Comentar muito, porque eu não jogo de Metal Fuso, nunca joguei. E... Então, não posso comentar muito, né? Mas qualquer dúvida de cartas aí, é só colocar na descrição seu comentário que eu te respondo com o maior prazer, ok? O que eu vou comentar aqui, que eu achei bem interessante da parte dele e da parte do Metal Fuso, é começar a rodar o Astro Grape, cara. O Astro Grape é simplesmente absurdo. Ele é um kart muito forte, e no Metal Fuso não é diferente. O Metal Fuso se destrói o tempo em tempo. Então, se você usa a escala pra destruir a escala da Astro Grape, você busca outra escala. Então, você faz... Mais dois, porque você vem... Você faz mais um, na verdade, né? Então... É mais um, isso mesmo. Então, é bem interessante. É... True Draco. Eu achei bem legal, porque... A trap do Metal Fuso é contínuo, e quando ela vai pro grego, você busca o Metal Fuso. Então, bem legal isso. O campo mágico pra buscar o Master of Peace, óbvio. E... O legal que eu achei é que é um Metal Fuso de 40 cartas. Tipo, bem redondinho. Ele não colocou Desires. Pra quem... Não percebeu, ele não colocou Desires. Então, eu achei bem legal, né? As Fusão aqui, eu acho... O diferente que eu vi aqui, na minha opinião, é ele rodar uma da Fusão Kick. Então... É interessante. Eu acho que... Duas seria o essencial. Mas, como eu não sei muito, eu não vou comentar. Provavelmente, o propósito do deck dele é fazer Mass of Peace, Alka-Rest, Foda-se. Ou Mass of Peace e... E sei lá. Enfim. Bom, outra coisa, é que no Extra, ele tem o Tretode aqui, né? Então, provavelmente, ele vai ter uma Gurtiogra ali no... No... No side, né? Porque eu não tô vendo como ele vai fazer o Tretode. É... Com os monstros dele. Então, não tem como. Tem o... A... Não é o nome da porra da carta? A Gurtiogra ali no site, ok? E uma coisa que eu acho que os decks de Rank 4 vão ter muita tendência a fazer é usar o combo Bullhorn e Drancer. Porque o Bullhorn é 2 level 4, 2 level 4 coloca a Drancer por cima. Então... Simplesmente ótimo. Eu concordo perfeitamente com isso. É... É dois espaços no seu Extra, né? Mas você tem um... Uma carta que destrói no turno do seu oponente, que é um Rank 4 que todo mundo sempre pediu pra Konami. Que é uma... É um Rank 4 que interage pra destruir cartas no turno do seu oponente. O Drancer tá aí. O Drancer é 4 level 4 monstros, mas o Bullhorn é 2, junta 2 Drancer, beleza. E... É uma vantagem boa. Bom, pessoal. É isso, então. É... Realmente espero que vocês tenham gostado. E só por consideração e sinais, vocês estão vendo o Barry aqui, né? Então tá vendo, né? Essa porra aqui tá em qualquer lugar. Bom, parece aquele cara da propaganda do Hotel Trivago, tá ligado? Você olha pra tudo que vai alugar, tem ele lá. Não aguento mais. Bom, é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se deixa o seu like pra ajudar a gostar do vídeo e do canal. As redes sociais ficam as contras na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que vídeo que é pirâmide com todos, não esqueça de se inscrever, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. E... Falou. Lembrando, pessoal, que agora eu tô fazendo o meu possível pra poder manter vídeo segunda, quarta e sexta. Então vai no canal num desses dias que vai ter vídeo. Não vou prometer que vai ser sempre de Guiô, mas vai ter vídeo, beleza? Se eu puder, vai ter vídeo. Mas pelo menos dois, um vídeo por semana vai ter aí pra vocês, ok? É isso, pessoal. Valeu.